E aí pessoal, hoje eu vou ensinar como dar a partida no A10C Thunderbolt 2 do mod Peral, que é o mod que tem um cockpit interativo do A10 por arma 3. Bom, antes de tudo eu queria falar para vocês que para quem está tendo esse problema de puxar o avião e na hora que ele spawna, aparece o jogo trava, o único jeito de corrigir isso, é você ir na... você abre o arma 3 lá, você está lá, está na arma 3, na Steam, aí você abre e clica para iniciar o jogo, vai abrir o launcher da arma 3. Aí você vai em parâmetros, no launcher ainda, antes de iniciar o jogo, e vai em todos os parâmetros e muda o jogo para a versão de 30 bits. Se estiver em 60, ele não vai funcionar esse mod, porque esse mod é meio antigo e não foi atualizado, está incompatível com a versão de 60 bits, só que a de 30 ele é compatível, beleza? Vamos para o vídeo. Você adiciona também um carro de munição, para poder mudar a cor do avião, camuflagem, essas coisas, iniciar aqui. Beleza, esse aqui é o A10, que adiciona no jogo, bem da hora mesmo, bonito. Eu acho ele mais bonito que o do Firewheel, que o Firewheel também fez, mas não é com o Cockpit Interativo. A gente entra aqui. E aqui para mudar a cor do avião, você vem em Serviço Menu, e você pode mudar aqui para verde, deserto, preto, eu vou para a cor normal mesmo e botar o negócio do tubarão aqui, que é legal pra caramba. Beleza. Agora para iniciar, vamos ver, para iniciar o, para dar parte do meu avião, né, para voar. Eu vou fazer o vídeo até a gente decolar, depois eu vou terminar, beleza? Então, para iniciar, você começa aqui, ó. Left Wing Bush Pump, e o da direita. O da esquerda, Main Bush Pump, e o da direita. Aqui, ó, Engine Full Flow Switch, da esquerda e da direita. Aí a gente vai para a parte elétrica do avião, liga a bateria, beleza? É... O inversor aqui, ó. A gente liga o... O gerador direito, gerador esquerdo. E o Emergence Fluid, ligado. A gente liga aqui, ó, o Oxygen Lever, que é o controle do oxigênio, piloto. Agora a gente inicia... É... É, a gente inicia o... O APU. E o gerador do APU. Aí a gente aciona... Opa, isso aqui não, caralho. É... Ó, você coloca essas duas para frente, que é para poder mexer na manete. Aí você coloca a manete esquerda para frente, manete direita para frente também. Na hora que o motor parar de fazer barulho, a gente... É... Aciona de novo o gerador, para poder ligar o HUD, entendeu? Aqui. Ó. Pode ver que acendeu. Acendeu o HUD. A gente liga o... 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 CISUs, né? Para poder ligar os dois monitor. Beleza. Os dois monitor estão ligados. A gente liga aqui, ó. Master Army. Não, pera. Gun Army. Laser Army. E aqui tem um negócio... Aqui coloca... O Day. O Day aqui, olha. Esse aqui, o Day. Ele vai mostrar a câmera de táxis. Aqui. Beleza. E o... HUD Norm. Você deixa ativado. Aqui, o Ejection Seat. Você ativa ele. Para poder agitar o banco. E... Eu vou desativar esse Day aqui. Não. Deixa ativado. Aí, aqui, ó. Esses monitor, eles podem mostrar o inventário de munição. Pode mostrar... Mas, o mapa eu aprendi como é que faz ainda. Beleza. Ativo antes que... Antes KID. Tá. E... As luzes. Aqui. Os flaps é pelo... Pelo próprio... Jogo base do Arma 3 mesmo. Você vem aqui mesmo. Só aperta. Só que ele adiciona um barulho. Bem legal. O mod adiciona um barulho. Bem da hora. Agora, o que a gente faz? É... Com o Shift. A gente começa a andar. Beleza. Fazer um táxi aqui. Você vai controlando a potência... do motor. E... 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 Apertei alguma coisa aqui na hora que eu fui virar o flap. Tá. Flap não. Leme. Falei errado. Sem direito. Avinho aqui. Beleza. E aqui você abaixa o canopi. Beleza. E aí é só segurar Shift. Que ele vai pra frente. A hora que tiver uns 140 contos por hora. Você já levanta o bico do avião. Que aí eu levanto a sua avião. Você aperta G pra recolher o canto de poço. Na hora que tiver uns 350 por hora você já recolhe os flaps. Pra ele terminar de ganhar altitude. Desativar aqui o canto de poço. Vamos ativar aqui o... Colher do taxi. E aqui... Colher os flaps. E aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. vídeo tutorial, programa 3, espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês ai, principalmente com o problema que da no inicio do jogo, que da na versão de 60 bits, então é isso, valeu, falou.